Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Hoje eu trago um vídeo espetacular. Preparei com muito carinho, espero que vocês gostem. Nesse vídeo eu estou usando o produto Base Coaching High Flex e para me ajudar nesse produto juntamente com ele estou usando aqui a Dry Fit, onde vai me ajudar nesse trabalho que vocês vão ver daqui a pouco. E vocês vão ver que em certo momento a gente vai ver que o produto ficou um pouco cheio de bolinha, ficou um pouco mais grosso, porque eu usei o elastimente com areia. Fiz um teste, eu sempre estou fazendo um teste, gostei, peguei uma parte do líquido que vem dentro, uma parte de pó e outra parte de areia. Ficou um produto um pouco mais grosso, mas ficou uma beleza também, muito bom. Então gente, vamos lá para o trabalho, se você gostar do trabalho não esquece de se inscrever no canal quem não é inscrito e no final ativa o sininho e o seu like já pode ir aplicando agora, o like é bem-vindo. Se gostar, deixa o like, se causa não gostar, deixa o like também para dar força para a gente, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Aqui olha só, nós vamos com a massa aqui ó, chanfrada, bem forte, três por um, três partes de areia e uma parte de cimento. Pois então minha gente, dando aí continuidade em nosso trabalho, molhamos aí a parede, vocês perceberam que eu deixei a telha inteira, colei na parede para não dar vazamento. Quando essa água descer na parede, ela vai escorrer, cair dentro da caia da telha. Isso é muito importante. Aí estamos preenchendo aí mais uma parte, aí tem um canto onde a água vinha e batia na parede, tem um canto, aí é como se fosse um recorte de parede. Foi uma parede feita recolhida, né? Ela encolherou ela e ela deu assim, esse cantinho aí. A gente trabalhou certinho, bonitinho, encheu todas as laterais, esperou enxugar um pouquinho. A gente colocou bastante massa, você viu que saiu algum pininho de massa, né? Na telha. Isso aí depois vai enxugar e a gente limpa com a brocha direitinho. Muito importante fazer um bom acabamento. E essa calha tem que ficar livre. Você vê que eu estou aí passando uma pequena desempenadeirinha que eu fiz de madeiriche, tirando certinho aí, a calha vai ficar livre. Isso é muito importante. Olha só. Aí vocês estão vendo aí, é uma emenda, um muro do vizinho com o meu. A gente vai acabar bonitinho isso aí. Olha só. E depois a gente vai fazer a limpeza. É quase impossível trabalhar sem sujar. Aí não teria como pôr um plástico, um papelão, porque eu tinha... Olha ó, olha a limpeza aí. Eu tinha que fazer esse trabalho e não tinha como pôr um papelão. Então isso aí suja, depois nós passamos a vassoura, tira bonitinho. Então, aí ó, estou preparando aqui a fita, né? A nossa dry fit. Em seguida, ó, vamos vir com o Hyflex, nosso Base Coach aí, Hyflex. Vamos passar uma camada. Legal. Lembrando que a superfície tem que estar limpa, não pode estar suja, porque senão o produto não vai aderir legal. Temos que ter uma convicção que o nosso produto ficou bem aplicado. Olha só. Agora, após a aplicação, eu vou vir com a dry fit, né? Fazendo aí um... Como se fosse uma amarração. Estou pegando a metade do vizinho e a metade aí do chumbamento da telha que eu fiz, da massa. Após isso, eu vou vir com outra de mão, né? E essas partes, olha ó, e essas partes que vocês estão vendo, que ficou sem produto, aí a gente vai aplicar também, para que haja uma impermeabilização total. Aí eu deixei o pincel escorregar aí. Olha só. Após a primeira camada, eu pressionei bem a tela, depois vim com outra camada. Depois, quando tiver enxuta, vou vir com outra camada por cima de toda essa tela aí, dry fit, que eu coloquei. Olha, isso aí viu o que eu falei? Temos que impermeabilizar. Gente, essa telha aí vai sujar um pouquinho, depois eu vou passar uma base, uma base também da dry leve, a zero trinca. E depois eu vou passar uma tinta por cima dessa base, da cor da telha. Olha só, minha gente. Então vamos seguir. Agora fica aí com o Zé. Olha só. Aqui eu usei o base coat, high flex, da dry leve. Também usei a dry fita, porque aqui tem uma emenda e essa fita vai ajudar para não haver uma dilatação e assim evitando o nosso vazamento. Então agora vamos prosseguir para o vídeo. Após isso, eu mostro aí tudo pronto, tá bom? Vamos seguindo aí. Mais uma vez, vocês vão ver que é na lateral. Eu passei um pouco, olha só. Passei um pouco de produto, cortei aí. E agora, gente, eu vou... Por que eu fiz em etapa? Porque esse produto seca muito rápido. Não pode mexer muito de uma vez, que ele seca muito, tem uma química muito boa e seca muito rápido. Aí eu cortei a tela aí. Agora eu passei o high flex, tanto na minha base que eu fiz, como na parede também aí, para dar uma aderência legal e fazer um intercalagem. Agora, em seguida, após ter aplicado todo o produto, eu vou pegar essa tela, olha, vou flexionar bem, pressionar bem o pincel contra o produto. Agora, eu vou vir com outra tela e vou fazer uma amarração. Sempre, gente, fazendo uma emenda, um trapace. Na faixa de 6, 7 centímetros, 10, por cima da outra, para não ficar emenda. Ficar uma emenda, mas ultrapassada. Então, isso aí não vai ficar emenda de jeito nenhum. Ok? Então, é assim, ó. Vamos aí. Eu gosto muito de falar ok, né, gente? Nos vídeos, quando eu edito, eu tiro todos. Porque é um certo de linguagem que eu aprendi e eu estou tentando me policiar. Olha só, como é legal. Como fica show de bola. O legal desse produto é que não precisa nem você contratar um profissional. Você quer fazer, você vai lá e faz. Lembrando, esse produto tem pequenas embalagens de, se eu não me engano, de 4 quilos, 3 quilos. Se você tem um serviço pequeno para fazer, é só entrar em contato no site que eu vou deixar aí no primeiro comentário. Você desce no primeiro comentário e você vai ver lá o site que eu vou deixar. É fácil. É www.dryleve.com.br É só você entrar assim lá no site da Dry Leve que você vai conseguir ter algumas informações a mais que eu não deixei nesse vídeo para vocês. Quero dizer que, para mim, esse produto está sendo excelente. Estou conseguindo terminar a minha casa, a minha cozinha, a cozinha Rob do Zé, com apoio aí da Dry Leves. E estou mostrando para vocês porque é um produto legal. Eu gostei, muito bom. Cuidado, use luva que se pegar na pele depois de seco, ele não sai. Ele não sai de jeitinho mesmo. Ele é a base de água. E depois que enxugar, tem que ter cuidado. Vocês viram eu naquele momento sem óculos? Porque eu tirei para poder falar, como estava o sol muito quente, a gente não fica ruim de enxergar. Mas eu uso sempre óculos, IPIs, botas. Temos que ter cinto de segurança. Vocês vão ver que o cinto aí, eu amarrei uma corda aí no cinto. Foi três nó. Muito importante, evita acidente. Olha aí, a segunda camada. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, é conteúdo. Eu pedi para vocês usarem o cinto, óculos. Isso é muito importante. Se você for usar a serra mármore, gente, não use a serra mármore sem óculos. Ela pode pular um granito de piso e vir no olho e machucar. Olha aí o canto aí. Também, gente, vou dar também uma dica também aqui de segurança para vocês nesse vídeo. Gente, quando for pregar um prego, não use isso sem usar óculos. Porque pode voar algum estiláceo de prego ali quando você bater o martelo. Olha o cantinho aí, ó. É difícil, mas com esse produto você mesmo pode fazer. Voltando para o martelo e o prego. Se você for pregar um prego, ah, é só um prego, mas pode voar um estiláceo e se for no seu olho e tiver sem óculos, pode ser fatal. Eu falo só um prego porque eu tenho um patrão que ele trabalhava uma vez numa firma e ele ia passando, tinha um martelo e ele bateu num prego e por coincidência fez esse... É por isso que eu estou falando. Voou o estiláceo e não perdeu a visão, mas parcialmente ele ficou prejudicado. Teve que fazer cirurgia e foi muito feio, só porque ele estava sem óculos. Olha só, aí entre uma telha e outra eu coloquei massa para quando a água escorrer, a água não entrar na telha e não voltar. Não voltar por baixo da massa e dar vazamento. Esse trabalho aí, ó, vocês estão vendo que está sem reboco. Aí já tem reboco. Eu reboquei essa parte aí, mas do lado esquerdo, direito de vocês, no cantinho, olha só a limpeza aí. Não tem... está uma massinha um pouco feia. Gente, por que não foi rebocada ainda? Agora vocês viram que mudou de cor. Esse é o momento onde eu pego elastemente uma parte líquida, que vem um pacotinho, e uma parte em pó e uma parte em areia. Eu fiz essa mistura com areia, por isso está um pouco mais grossa. Funciona muito bem em trincas grandes, porque vira um... o produto com areia, ele fica bem mais resistente. Em trincas, aonde não tem trincas, não precisa. Em laje, não precisa pôr areia. É só em trincas. Tá bom? Aí, aonde está surgindo um pouquinho a telha, isso aí é de propósito mesmo, para dar uma impermeabilização maior. Novamente, mesmo com elastemente, a gente vai usar a dry fit. A dry fit emenda de parede, onde tem trincas, é indispensável. Gente, se vocês querem ver os próximos vídeos, se inscreve no canal. Aí, à sua direita, tem se inscreve, depois aperta o sininho. Vai aparecer três sininhos depois. Tem que apertar duas vezes. Você aperta no sininho de cima. Receber todas as notificações. Isso é muito importante, porque eu vou postar vídeos maravilhosos. Agora, eu vou fazer a pintura de um quarto. Olha, vai ter muita coisa boa. Ah, Zé, você é pintor? Gente, a gente mexe com um monte de coisa. Graças a Deus, eu tenho pintura aí, feita há 17 anos. E até hoje, não deu problema. Tá do mesmo jeitinho. O patrão nem reformou mais a casa. Segundo ele, teve locais que nem foi passado tinta mais. E tão legal que ficou. Vou usar uma massa espetacular. Também da Dry Leve. Aguarde uma massa onde show de bola. E vamos que vamos. É para a semana que vem. Mais ou menos, já vamos começar nesse trabalho. Olha só. Lembramos aí desse produto. Tanto o Elastement como o HyFlex. Temos sempre que pressionar. Passar a primeira camada de produto. Jogar a telinha por cima. Você vê no cano aí. Esse cano vai fazer uma amarração para que não haja fissuras nesse cano. A gente fez bem legal. Depois, vamos vir com a segunda de mão. Se prezar a terceira. Até cobrir essa telinha totalmente. E você vê que o seu trabalho está totalmente seguro. É show de bola, gente. Maravilha. E já estamos quase terminando o vídeo. Como eu falei, a inscrição de vocês ajuda muito o canal. Vocês que se inscreveram, muito obrigado. Vocês têm me ajudado mesmo. A única coisa que eu posso fazer é postar vídeos e mais vídeos para agradecer a confiança de cada um que se inscreveu. Quero dizer que a satisfação é imensa. Amo postar vídeo. Como é que diz? Vocês veem que quase todo dia eu posto um vídeo. Para poder trazer um conteúdo legal aos meus inscritos. E vamos conto assim, pedindo força a Deus. Pedindo aí saúde. Se proteja muito na construção civil, modo pó, use máscara. For subir e andando e verifique se realmente está bem fixado os pregos na madeira. Ver se não esqueceu de alguma coisa. Passou de dois metros, use o cinto de segurança. A sua proteção é muito bom. Porque, lembrando que quando você estiver trabalhando, tem uma família em casa que está te esperando. E você também é muito bom se você chegar em casa sorrindo, livre de acidente. E para você se livrar de acidente, você tem que trabalhar com segurança. Não é muito caro um cinto. Tem sido barato. R$40, R$50, R$60. É muito bom isso aí. E se for trabalhar em obra, procure trabalhar com botas onde não o prego ultrapasse. Tem umas botas que é muito boa, mas para obra tem que ser bota específica. Onde eu gosto da mão dessas botas, onde tem pneu no solado. Protege bem mais a nossa segurança. Então é isso aí, gente. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado vocês que se inscreveram. Aqueles que não são inscritos, se inscreve para ajudar o canal. E assim mais pessoas tenham a oportunidade de ter esses conteúdos e aprender juntamente com a gente. Um forte abraço. Ficamos aí com mais um trestinho aí de gravação no vídeo que eu fiz no dia, mostrando algumas coisas da churrasqueira também. Tem outro vídeo da churrasqueira também, né? Um abração para todos. Vamos lá. Olha só, meus amigos. Fizemos aqui o rufo. Belezinha. Agora falta fazer aqui a limpeza. É isso aí, gente. Tudo isso aqui, ó. E aqui também da churrasqueira. Pois então, meus amigos. Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Usamos aqui esse produto. Para maiores informações, vou deixar o site aí da Dry Leves no primeiro comentário. Caso vocês quiserem, é só vocês acessarem o site lá e vocês vão tirar todas as suas dúvidas. Aqui, usamos aqui o Beach Coaching, High Flex e também a Dry Fit. Tudo da Dry Leves, gente. Um trabalho perfeito. Ficou show de bola. Acaba-se aqui a umidade da Cozinha Robo do Zé. Sabemos nós que rufo em churrasqueira é muito difícil fazer. Rufo lateral, tudo bem. Mas em churrasqueira é muito difícil. Aqui fizemos com sucesso uma maravilha. Um forte abraço. Não esquece, se gostou, se inscreve no canal. Também deixar o seu like e também ativa o sininho. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau, minha gente. Até o próximo vídeo.